E aí, os pilotos da categoria Júnior já estão ficando, o Ticão está ali na plaga de Rolichot, aí, subiu a plaga de 5, subiu a plaga de 5, está valendo, é essa! Valendo para o piloto da categoria Júnior, aí vamos ver qual o piloto que vai agora na primeira colocação e continuando aqui, o agradecimento ao nosso amigo, fundador aqui, da associação da cidade de Carapó, fundador da cidade de Carapó, o Ticão, parabéns Ticão, parabéns Ticão, está fazendo aniversário, ele está ali na placa de Rolichot, ali ele está coordenando, é um dos fundadores do Veloclote, na época do Espírito, ele é o categoria Júnior, vamos ver o piloto que larga na primeira colocação ali, Vem para pensar na sua primeira volta, o líder da prova, o líder da categoria Vestido 1, aonde os pilotos estão andando forte nessa categoria, nós temos aí uma leva, uma leva de 5 a 8 pilotos nessa categoria, que estão andando muito forte, andando muito forte, vamos ver o piloto que passa na primeira colocação ali, o piloto que larga na primeira colocação ali, é o piloto, o Matheus Felipe vem na segunda colocação ali, E aí o piloto, o Matheus Felipe, é o filho do Tuíca, é o filho do Tuíca, o Matheus Felipe, ele vem na primeira colocação, o Matheus Felipe, vem na segunda colocação, o Enzo Portela brigando ali, o Enzo Portela da equipe, Matheus Felipe, é o filho do Matheus Felipe, ele largou, largou muito bem, largou na primeira colocação ali, o Matheus Felipe já vem para fechar a sua segunda volta, o líder da prova, o líder da prova, o Matheus Felipe, ele vem ali, já fechou a sua volta, fechou a sua volta, o melhor 245, o Enzo, o Enzo Portela, o Enzo tem 5, o Matheus Felipe, vem ali ó, vem na porta do Matheus Felipe, o Enzo Portela, o Enzo Portela era o segundo colocado, já vai ali o segundo colocado, vai acelerando para cima, ele quer a primeira colocação, ele está na segunda colocação, o que é chamado dos brasileiros, o piloto Enzo Portela. Galardinho que é patrocinado pelo Matheus Ali, Matheus Ali, na cidade de Dourado, patrocinam o Matheus Galardinho, é também o Meri, Meri patrocinando o Galardinho, é o piloto da categoria Júnior, o líder da prova, o Matheus Felipe, segundo colocado, o Enzo Portela, terceiro colocado, o Gustavo, aí o líder da prova já fechou a sua volta, já fechou a sua volta, os dois, o primeiro e o segundo já estão ali ó, já estão dando volta nos retardatários, dando volta nos retardatários, o primeiro e o segundo colocado, primeiro e o segundo colocado, já fechou as suas voltas, já fechou as suas voltas, somente o primeiro e o segundo colocado, aí vai brigando ali ó, pra cima, os dois pilotos, na briga junto, os dois pilotos ali, Matheus Felipe e o piloto Enzo Portela, brincando, fazendo bonito, fazendo uma corrida sensacional, os dois pilotos, fazendo uma corrida sensacional, o piloto Matheus Felipe, o Enzo Portela, na cidade de Bonito, vem ali também, o Enzo Portela, no menor 4, fazendo a sua melhor volta, o piloto, os dois pilotos, e o segundo colocado, o Gustavo já passou, passa o Enzo, vai pra cima do Enzo, vai pegar a quarta colocação, o Galergin, e o líder da prova já passou lá, batendo por fora, o líder da prova, o segundo colocado, o Enzo. Aí, o líder da prova, o Matheus Felipe e o Enzo Portela, é os pilotos, os pilotos da categoria Júnior, estão ali brigando os dois pilotos, vamos acompanhar a briga desses dois pilotos, que estão brigando na primeira colocação ali, o Matheus Felipe e o Enzo Portela, da cidade de Bonito, o líder da prova, o líder da prova, vem pra pesquisar mais uma volta, o líder da prova, para os pilotos da categoria Júnior, aonde o líder da prova, é o piloto Matheus Felipe, o segundo colocado, o Playkick Baguila Reissetti, está por ali o patrocinador dele, que é o Hudson, o Hudson patrocinador do Matheus, do Enzo, e o Matheus vem na primeira colocação lá. Vamos lá, o parque fechado, os pilotos da categoria. Categoria. Aí, os pilotos, os pilotos da categoria Júnior, os pilotos da categoria Júnior, os pilotos líderes da prova, olha lá. O líder da prova, o piloto Matheus Felipe passa por ali, deixando a sua volta, fechando a sua volta, o piloto, 10 minutos de prova, para os pilotos da categoria Júnior. Aí estamos a 10 minutos de prova, aí já vai se preparando os pilotos da intermediária, os pilotos da categoria intermediária, já vão se preparando lá pra nós. Aí os pilotos, os pilotos da categoria Júnior, o líder da prova, o líder da prova, vem da cidade de Eldorado, vem da primeira colocação ali, o Matheus Felipe na colocação, o piloto Gustavo, é o terceiro colocado, o quarto colocado, o Matheus, o quinto colocado, o Galerdi. Aí os pilotos vão procurando o melhor lugar no pódio. E o líder da prova, o líder da prova, o Matheus Felipe, ele vai ali, recebendo a placa de duas voltas. O Enzo, recebe também a placa de duas voltas. Um Mateus Silencio Vem cá, crescer Recebe a bandeira Quadriculado, campeã Viu na vitória, conseguiu o Mateus Silencio Tchau, tchau.